Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Estou aqui com o Ederson Ferreira e o Ederson é candidato, pré-candidato a deputado estadual. E hoje tem uma atividade, hoje à noite, hoje é quinta-feira, tem uma atividade de lançamento da pré-candidatura aqui em Itapes. Queria que tu falasse um pouco da tua candidatura e desse evento. Mas vamos começar por onde? Tua pré-candidatura, nos fale um pouco dela, quais são os pontos que tu vai trabalhar durante a campanha, qual é a pauta que tu vai trazer para debater com o eleitor. Toda essa construção se deu por base da nossa juventude, a juventude do PTB, através do Pedrinho Chaves, que é o nosso presidente. E pelas minhas ações também dentro da própria Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que é o ERGS. Contribuir muito para o município de Itapes, através do curso de desenvolvimento rural e agroindustrial, que hoje é oferecido para a nossa Universidade. Através de demandas a nível do Rio Grande do Sul, através de mais professores para a nossa Universidade, funcionários e mais assistentes estudantil. A nossa pré-candidatura a deputado estadual se dá por diversas pautas. A pauta da educação, a pauta da segurança, principalmente a valorização do profissional da educação, professor, combate ao bullying nas escolas, empreendedorismo e também a questão do jovem agricultor, que é algo que a gente tem que estar trazendo para o nosso município. O jovem de hoje, principalmente no Kitãs de Itapes, ele não pode se formar no ensino médio e sair do município. A gente tem que assegurar que esse jovem fique, e aí trazendo mais empregos para o nosso município, e trazendo outras questões também, como do turismo, que movimenta a nossa cidade. Fale um pouco agora sobre o lançamento da tua pré-candidatura, que vai ser nessa quinta-feira, no início, final da tarde, início da noite, no Parador. Conte um pouco sobre esse evento, nos fale o que vai acontecer. Então, hoje, às 19h, no Parador Pub, será o lançamento da minha pré-candidatura a deputado estadual, a presença confirmada do deputado estadual Maurício de Zedrick. O lançamento hoje é para colaborar com as pautas do nosso município e também fazer com que a população venha fazer parte das discussões, independente de partido, independente de candidato. Nós temos que debater pautas para o município de Itapes e, provavelmente, no desenvolvimento da nossa cidade. Então, vai ser hoje, às 19h, convido todos os tapenses a fazerem parte, para que a gente possa estar construindo as diversas pautas e levando também na nossa pré-candidatura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho